Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Empreendedorismo neste segundo período do curso técnico em Administração. Meu nome é Virgínia Carvalho, sou professora do IFES Campus Guarapari, sou formada em Administração, especialista em Administração Pública e mestre em Economia e Gestão Empresarial. Há 13 anos atuo na docência em cursos técnicos superiores e de pós-adoação na área de Administração. Nesta nossa disciplina você conhecerá os caminhos para empreender e estruturar o mini plano de negócios. O sistema de avaliação consiste em atividades que somam 30 pontos, de uma prova de 40 pontos e o seminário interdisciplinar que vale 30 pontos. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os livros de Fernando Dolabella e Filion, ambos especialistas na área. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo e com muita dedicação e empenho. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Bons estudos e um forte abraço! E aí E aí Obrigado.